Música Estão marcadas para essa semana em Bauru as comemorações pelo Dia de Cultura de Paz que é celebrado neste próximo sábado dia 25 de julho. Quem fala com a gente sobre a programação desta cerimônia é a Flávia Tochetti que é presidente do Instituto Nosfera que coordena as atividades. Confira. Esse festival ele ocorre em comemoração ao dia 25 de julho como dia municipal de cultura de paz. Já há dois anos nós temos a aprovação dessa lei aqui no município. É bom lembrar que essa lei é feita com base num pacto internacional que existe desde 1935 proposto por um artista russo chamado Nikolas Harit. Nikolas propõe que a paz se chegue através da cultura. Então o lema do pacto é onde há paz há cultura, onde há cultura há paz. O festival pela paz acontece no município há quatro anos justamente para que houvesse a princípio uma articulação no sentido da aprovação da lei e agora ele ocorre para que se celebre esse dia. Porque o nosso planeta enfrenta hoje situações muito conflitivas e complexas. E a cultura que é a essência da humanidade ela vem sendo inclusive degradada, destruída por movimentos. Então a intenção realmente é a gente fortalecer os laços com a cultura, entender que a cultura é um assunto muito vasto que você observará aqui na programação tem desde agricultura, são vários temas, o amor como biologia que é a palestra sobre a biologia da paz, o CSA que fala da aproximação da comunidade com a agricultura a responsabilidade que você tem, que é importante você conhecer o agricultor que produz o seu alimento e feiras grátis, gratidão. Nós vamos ter uma passeata no dia 25, então na verdade a programação é bem completa. Nós esperamos que a população participe de maneira geral, a intenção que temos é que a população se apodere desse assunto porque isso não deve ser nenhuma coisa minha, nenhuma coisa só das entidades que promovem. O intuito e o desejo que temos é que todos e cada um de nós conheçamos o pacto, conheçamos a bandeira da paz que é esta que tenho aqui na minha mão, olha. Aqui você vê, está vendo? Olha, onde a paz é a cultura, onde a cultura é a paz. Esta bandeira que foi aprovada desde 1935, ela simboliza as três esferas do centro, são todas as artes, todas as ciências e todas as espiritualidades envolvidas pelo círculo da cultura. Então ela é conhecida como a cruz vermelha da cultura universal. Então assim, o que nós intencionamos é que ela esteja em todos os lugares do nosso município, que as universidades, as pessoas ligadas às artes, aos eventos culturais, à educação, a conheçam, a adotem e a promovam nos seus trabalhos de dia a dia. Olha, deve acessar os sites do SESC e do SENAC, onde está toda a programação completa. A Secretaria da Cultura do município também tem toda essa informação. As inscrições das atividades ocorrem nos três lugares, porque nós temos atividades na Secretaria da Cultura, no SESC e no SENAC. Então as inscrições são feitas diretamente nessas entidades. Algumas atividades têm vagas limitadas, por conta dos auditórios e isso, mas todas elas são gratuitas. Uma coisa importante salientar que eu me esqueci é que no dia 25 nós teremos, às 8 horas da manhã, uma celebração ecumênica na Praça Machado de Melo e depois uma caminhada pela Batista de Carvalho. Então nós queremos convidar toda a população que compareça e que esteja conosco na manhã do 25 de julho. Obrigado. Obrigado.